Olá galerinha do canal Lucas Oliveira Sensibilidade Brasil Tudo bem com vocês? Espero que sim Como sugestão da nossa amiga Alice Peri Que é inscrita no nosso canal do Youtube Hoje eu vim trazer pra vocês Como editar vídeo usando gravador de tela do Recorder É isso aí meus amigos É esse gravador que eu estou fazendo vídeo aqui pra vocês Então se gostarem do conteúdo se inscrevam Deixe seu like, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificação Beleza? Então vamos lá para o conteúdo Na descrição vou deixar o link do aplicativo por meio de Google Drive E o link do tutorial do nosso canal parceiro Tecnologia Acessível Ensinando como configurar o gravador de tela Tá bom? Então vamos lá Tela inicial 1 de 4 Pesquisa Drive Documento Detector de ilusões Documento Detector Contatos Detector Documento Detector Documentos Drive Do Recorder Drive Etei Eloquence Motor de síntese vocal Do Recorder Drive Do Recorder Expelir a água Etei Eloquence Do Recorder Etei Eloquence Motor de síntese vocal Do Recorder Drive Drive Documento Expelir a água Facebook Fest Tart Feliz Etei Do Recorder Aqui dois toques Do Recorder Sem marcador Botão Vaguei da esquerda para a direita Selecionar Visualiza Todos os 1 vídeos Todos os 1 vídeos Indica que eu gravei com ele Antes Antes de eu gravar isso aqui Vai da esquerda para a direita 3 horas e 55 minutos 20 milhões 210 mil 424 Underscore 191 mil 809 Tamanho 9,71 megabytes Vai da esquerda para a direita Até o segundo botão Sem etiqueta Sem marcador Sem marcador Botão Dois toques Editar Editar Janela pop-up Editar Dois toques Do Recorder Sem marcador Botão Vaguei da esquerda para a direita Editar Salvar Sem marcador Sem marcador Sem Sem Até A opção Adicionar Música Sem marcador Zero por cento Sem marcador Cortar Recortar Adicionar Música Dois toques Do Recorder Sem marcador Botão Agora eu vou varrer da direita Para a esquerda Visualizar Adicionar Adicionar Música Dois toques Do Recorder Sem marcador Botão Agora eu vou escolher a música Que eu tenho aqui Porque o patrão dele Para carregar É as músicas Que estão no dispositivo E na parte superior Do telefone Um pouquinho no centro Mais ou menos Nós temos as abas No dispositivo Que é as músicas Que você tem No seu telefone E música online Para você usar No gravador de tela Então vamos lá Barra de progresso AUD2 Barra de progresso Ixon Peradais Underscore NSC Release Underscore MP3 Beleza Eu vou varrer da esquerda Para a direita Sem marcador Botão É o player Sem marcador Botão E confirme Dois toques Aqui Música de fundo Sem marcador Botão Beleza Varrei da esquerda Para a direita Sem marcador Zero horas em ponto Três horas e cinquenta e dois minutos Música Cinquenta por cento Controle de busca Cinquenta por cento Então o que a gente tem que fazer Vai da esquerda para a direita Até ouvir áudio Quando fala áudio Indica é o áudio do vídeo Zero por cento Sem por cento Duzentos Áudio Cinquenta por cento Controle de busca Agora eu vou até com a mais Do volume Cinquenta e cinco por cento Controle de busca Cem por cento Controle de busca Eu andei rapidinho aqui Tá bom Vou varrer da direita Para a esquerda agora Áudio Duzentos Zero por cento Cinquenta por cento Controle de busca Agora eu vou fazer o que? Dois toques Segurar no segundo E vou arrastar para a esquerda Trinta e um Um por cento Controle de busca Sete por cento Controle de busca Três por cento Controle de busca Zero por cento Controle de busca Um por cento Controle de busca Primeiro eu fui para esquerda Depois eu vim para direita Tá bom? Vai da esquerda para a direita Zero por cento Duzentos Áudio Repetir música A música será tocada apenas uma vez se você desativar essa opção Este ícone mudo é para você deixar marcada ou não Visualizar Visualizar, vamos ver como é que ficou? Olá galera Bem Olá galerinha do canal Lucas Oliveira, acessibilidade Brasil Olha eu, passando por aqui Hoje vamos aprender como ativar a audição Tema escuro no Youtube, tá certo? Bom, sem mais escuro, é facinada da seguinte forma Bem, parei 20% Música 3 horas e 0% 100% 200 100% 3 horas 0 100 100 100% 0 10% Controle de busca 3% Controle de busca 0% Controle de busca 4% Controle de busca 2% Controle de busca 0% Controle de busca 1% Controle de busca Pronto, vai da esquerda para a direita até confirmar. Zero ponto. Confirmar. Ou quem quiser usar o modo tátil, se encontra na parte inferior direita do telefone. Dois toques. Do recorder, editar música. Beleza, agora eu venho na parte superior direita do celular. Ok. Dois toques. Do recorder, adicionar música. Beleza, vamos localizar o botão salvar. Salvar. Na parte direita do telefone. De novo, dois toques. E pronto. O vídeo vai ser salvo. Geralmente, quando você grava com do recorder, fica na pasta Record Master. Beleza? Agora, se você está editando o vídeo, que nem eu fiz agora com vocês, a pasta é Record Edit. Que é gravação editada. Tá bom? Leva algumas horinhas. Deve manter o gravador aberto. Em segundo plano. Beleza? Beleza? E se der dois toques, de novo, ó. O vídeo não foi salvo. Tente novamente. Olha aí. Toque controles de... 100%... Acess... Controle... Sem marcar... Zero... Sem marcar... Salvar... O vídeo não foi salvo. Tente novamente. O vídeo não foi salvo. Então, vamos esperar um bocado. Tá bom? Isso depende do tempo em que você gravou o vídeo. Como no caso, foi um tutorial de três minutos e pouco. Então, vai levar o mesmo tempo que... É... Que durou na gravação. É o mesmo que vai acontecer... No... É... No tempo pra levar... Para a edição seja concluída. Tá bom? Tela inicial 1 de 4. Então, é basicamente isso, meus amigos. Eu espero que gostaram do tutorial de hoje. Configura... Abre... Expandido... Círculo... Reprodiz... Assim... Recolhido... Do Recorder. Sem marcar... Sem marcar... Sem... Recolhido... Assim... Do Recorder. Compartilhar. Ó, vai da esquerda pra direita e ele fala compartilhar. O que significa? O vídeo foi salvo. Tá bom? Então... Vis... Tim... Calcula... So... Cro... Config... Config... Todos os apps... Expandido... Desativar... Recolhido... Do Recorder... Sem marcador... Botão... Então, é basicamente isso. Eu espero que gostaram do conteúdo. Se gostaram, já deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e ative a notificação. Forte abraço a todos e até mais, fui! Fui!